Taxa diária, diga-se de passagem, o próprio mercado do peixe que fica ali na Beira Amar, uma taxa diária de 5 reais, você vai lá e faz o comparado... Na Beira Amar, tudo em São Luís. São Luís. Você vai lá, você observa, 5 dias, o dia. Se ele for lá todos os dias, é 35 reais semana. Você vai lá, você não vê uma limpeza como tem no nosso mercado. E assim, a prefeitura larga com todos os custos. Só uma pergunta, as pessoas que trabalham dentro do mercado, elas pagam alguma coisa pelos boxes que estão lá? Não, absolutamente nada. Eu acho que isso aí é algo que precisa ser ressaltado. Existe uma associação, né? Não tem mais. Não tem mais, acabou. Não, a associação existe de fato no papel, mas assim que o prefeito assumiu, o Fábio, ele retirou a associação do comando e passou a ser comandado pela Prefeitura Municipal de Caxias. Ou seja, a prefeitura administra o mercado, né? A associação anteriormente administrava, cobrava taxas que chegavam a 15 reais, dependendo do tamanho do espaço que era utilizado. E hoje, as pessoas, os permissionários, não pagam absolutamente nada. Vale se ressaltar que a nossa equipe dentro do mercado, ela é uma equipe que tenta trabalhar muito bem. Por quê? Pode não parecer, mas como a gente tem um fluxo de pessoas muito grande, a gente tem constantemente ações da Secretaria Municipal de Segurança, sem contar nos nossos fiscais. Só para vocês terem uma ideia, é um fato, é um número que eu vou passar aqui, que eu não sei se eu posso falar que é positivo ou negativo, mas a gente consegue conter, às vezes, tomar mesmo... De maneira preventiva, né? De maneira preventiva, mais de 40 armas brancas por semana. É positivo, sim. É positivo, sim. Porque previne as pessoas de algum dano. Os nossos fiscais, eles estão lá incisivamente trabalhando para que nada aconteça... Ali junto com a Secretaria de Segurança, né? Para que nada aconteça com as pessoas que frequentam o mercado. Porque a gente sabe que lá vai todo tipo de gente, né? Porque, assim, é uma parceria, eu acredito, até com a Polícia Militar, né? Teve, teve uma parceria com a Polícia Militar, principalmente naqueles setores que ficam próximo aos bares. A gente tem essa preocupação muito grande de manter a segurança dentro do mercado. É porque, assim, a pessoa chega, ela chega até tranquila no bar. Mas quando começa a beber uma coisinha, aí a pessoa começa... Alguns enricam logo, dizem que fica todo, né? Com estilo mais valente. Com valente, aí tem que dar... Nessa semana, a gente já está instalando novamente o sistema de monitoramento do mercado, né? Houve um assalto no mercado e assalto existe, né? Exato. Até os bancos são passivos de terem assalto. Chegaram lá, roubaram o nosso sistema de monitoramento, eu acho que... Eu tenho certeza que para não serem pegos. E agora a gente está reestalando novamente para que a gente tenha o controle. E o bom é que agora a gente consegue visualizar o que acontece dentro do mercado de casa, né? É verdade. A parte administrativa vai ter isso. Então, isso sim, vai diminuir muito... Tem uma ideia de uma reforminha para lá? Tem uma ideia de uma reforminha para o mercado de monitoramento, né?